Olá, eu sou o Marco Meda da Medecademy e tá passando voando! Já estamos na nossa dica de número 15, daqui a pouco estaremos na metade desse material lindo, onde eu leio cada dia pra você uma cartinha desse conjunto aqui com uma dica especial de meditação. Tá chegando agora? Volta aí, volta aí que tem bastante vídeos pra você assistir sobre dicas de meditação, cada dia uma cartinha, essas cartinhas contêm várias dicas pra gente. Eu gosto muito de gravar vídeos aqui no meu canal em cima de materiais como esse. Se você já acompanhou lá atrás, eu fiz uma playlist há bastante tempo atrás com umas dicas muito preciosas do Deepak Chopra. Eu chamei de 50 dias pra prosperidade. Foram 50 cartinhas onde Deepak Chopra trazia pra gente leis, leis espirituais do sucesso e leis fundamentais relacionadas a dinheiro, a prosperidade, a possibilidade de conseguirmos entender como é que funciona a lógica do universo de dar, receber, ganhar dinheiro e assim por consequência. Bom, tem um monte de séries aqui no meu canal no YouTube. Eu gravo em profundo estado de gratidão esses vídeos, entregando tudo que eu conheço, tudo que eu sei. Pra mim é um prazer enorme estar sempre aqui trazendo pra você novidades e bastante coisas boas ligadas ao nosso trabalho que nós realizamos aqui em Serra Negra, eu, a Josi e a minha equipe. Vamos à cartinha de hoje. Que dica de meditação, deixa eu conferir, sai no dia 15 aqui, ó, dia 15. Aqui no meu caderninho eu vou anotando os números que nós estamos. Vamos lá, tirando uma cartinha do dia de hoje. Vamos tirar aqui, 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 essa. Vamos ver o que tem aqui. Despertar, adoro essa palavra, despertar, tá tatuado aqui no meu braço, faz parte da missão da Medecademy. A missão da Medecademy é despertar, curar e transformar pessoas e por consequência transmitir todo esse conhecimento. Eu gosto demais desse conceito, eu acho que esse conceito, acredito que esse conceito despertar é o que todos os seres humanos precisam. Precisam porque de alguma forma as pessoas estão dormindo, estão dormindo num profundo sono inconsciente, hipnotizadas, seguindo robóticamente a vida dentro do caos, dentro da cilada, dentro da matrix, seguindo padrões, padrões de comportamentos, padrões condicionados dos nossos familiares. E aí chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que você tem que parar, refletir, entender e vem aquele clique e de repente você desperta. Você acorda para um mundo novo, você acorda para uma possibilidade de viver uma vida totalmente diferente, mais desperto, sem mágoas, sem julgamento, como nós falamos no videozinho anterior da questão emocional, da compreensão. E aí surge uma nova possibilidade de estar desperto e entender qual é a lógica desse universo. Não só entender na mente, como sentir. Sentir qual é o grande propósito do mundo, qual é o propósito da sua alma, o propósito da sua essência. Não ficar perdido e preso dentro do teu sistema do ego, entendendo que o teu corpo está integrado a todo esse sistema. Lembra, você que acompanha meu canal, que eu gravei uma outra série, Práticas de Vida Integral, e nós falávamos dos quatro pontos, dos quatro pilares de Ken Wilber, ligado à saúde da vida integral, saúde da mente, saúde do corpo, saúde do coração e saúde do espírito. Isso é um processo de despertar. Eu entendo que a meditação praticada com serenidade, praticada todos os dias, cinco minutos, meia hora, não importa, vai sempre te trazer um despertar. Vai sempre fazer você acordar, olhar o mundo de uma maneira diferente que talvez você não vê. Por isso que eu gosto tanto de postar no meu Instagram, caso você acompanha, sobre o sol. O nascer do sol aqui em casa, o pôr do sol aqui em casa. Para mim é muito importante esse ciclo, esse ciclo de despertar. Despertar é morte e renascimento todos os dias, é morte de velhas crenças, é morte de velhos condicionamentos, é renascimento e despertar de uma nova vida todos os dias. Esse é o papel do buscador, aquele que busca autoconhecimento, aquele que busca autodesenvolvimento todos os dias da sua vida. Vamos à dica da cartinha de hoje, porque eu tenho certeza que essa cartinha deve ter conteúdo incrível. Depois eu coloco aqui para vocês. Vem comigo, vamos ler. Despertar. Para fazer contato com o seu eu interior, você precisa passar por um processo gradual de despertar. Para tanto, esvazie a mente, esvazie a mente de velhas preocupações e ansiedades e concentre seus pensamentos na novidade e na renovação. Sempre focando no futuro, no novo e se desvencilhando do velho. Eu sempre digo, isso é um conceito da PNL, nós ensinamos a PNL aqui nos nossos cursos em Serra Negra. Eu sempre digo, porque para poder entrar uma nova crença, você tem que se desvencilhar da crença antiga. Um novo pensamento não entra, não cabe na tua mente se tem um outro pensamento negativo ou um outro pensamento do passado que fica em conflito. Um lado seu quer uma coisa, outro lado seu quer outra coisa e esses lados estão em conflitos. E aí a coisa não vai funcionar. Falando nisso, está chegando, está chegando o nosso curso de PNL. Dá uma olhada no nosso site. Ainda tem algumas vagas. Vem fazer a nossa formação aqui em Serra Negra. Ou se você preferir, um curso de auto-PNL e auto-hipnose na nossa plataforma online chamado Transforme Sua Vida em Sete Dias. R$ 49,00 por mês. Você acessa, assina a nossa plataforma e tem acesso a todo o conteúdo livre. Tipo Netflix, Netflix do autoconhecimento. Você vai pagando por mês e vai assistindo os cursos. Quantas vezes você quiser na tua casa, no teu celular. A hora que você não quiser mais, você vai lá, corta a tua assinatura e está tudo certo. Queridos, vem comigo. Quatro frases, quatro dicas aqui. Primeira. Tive um sono profundo e restaurador. Olha que lindo. A hora que você desperta, acorda e diga isso. Tive um sono profundo e restaurador. Segundo. Agora estou desperto. Desperto para um mundo novo. Todos os momentos da tua vida. Olha ao teu redor e esteja desperto a um mundo novo. Terceira dica. Permanecerei aberto ao que acontecer. Mente aberta, coração aberto, sem julgamento, sem apego. Desapego. Talvez uma das grandes palavras aqui para te ajudar a despertar é o desapego. Apegado a velhos padrões. Apegado a velhas atitudes. As velhas convicções. Você não desperta. Porque não tem espaço. Enquanto estiver apegado a pessoas, a velhos amores, a velhas casas, a velhas coisas. Desapego. Quarta e última dica. A natureza desperta para a vida ao meu redor, como no início da primavera. Como eu não acredito em coincidências, escolhi sentar aqui nesse canto de casa e olha aqui a árvore da minha linda primavera que está aqui. Não é coincidência, né? Ou seja, queridos, esse mundo ao redor, eu vou levantar aqui para ver se você consegue ver. Dá uma olhada. Esse sol maravilhoso que faz aqui em casa. Olha esse céu lindo, olha essa planta aqui, essa flor ao nosso redor, esse jardim. Tudo isso é divino. Tudo isso é Deus. Tudo isso é o despertar da vida. Queira você ou não, você não tem controle sobre isso, eu não tenho controle sobre isso. O mundo desperta sozinho, o universo desperta todos os dias. É o ciclo natural da vida. Queira você ou não, esse ciclo vai acontecer e vai despertar. O mundo, o universo, a natureza está te empurrando para o processo de despertar. Você não desperta se você não quiser. Se você quiser continuar dormindo e plenamente conectado à velha matrix, à velha máquina do padrão, do condicionamento. Para terminar, quando e onde fazer essa meditação? Se o tempo estiver bom, pratique essa meditação ao ar livre, como nós estamos aqui. Para ficar perto do mundo natural. Se vive na cidade, vá para o parque. Vai para o parque mais próximo e encontre um recanto calmo, longe da multidão. Você consegue ouvir o silêncio desse lugar aqui? Só os pássaros, você consegue ouvir? Não sei se o som está pegando os pássaros na árvore aqui ao redor. Se você mora num lugar desse, nós escolhemos viver num lugar desse. Por anos era o nosso sonho. Em dezembro do ano passado, nós mudamos para cá. O que eu chamo de recanto beija-flor? Porque para mim é um recanto, como diz a cartinha, é um recanto. É um cantinho seu em contato com a natureza. É muito importante você fugir. Se você está em São Paulo, nas grandes cidades, fugir da selva de pedra. Todas as cidades hoje, a maioria das cidades, tem um parque, tem um local, um gramado, um clube, um local que você pode se conectar à natureza. Eu já falei isso em outros vídeos. Se conectar no natural, se conectar na natureza. Colocar o pé no chão, colocar o pé na grama, colocar o pé na terra, na areia, vai te aterrar. Vai te trazer uma energia de conexão com o Gaia, com o planeta. Quando você se senta em posição de lótus, como eu estou sentado aqui gravando esse vídeo para você, conectado na terra, estou sentado na grama e depois conectado aqui no topo, no cosmos, você permite que os sete chakras de energia, energia Kundalini, transpasse pelo teu corpo inteiro e você se conecta unindo céu e terra através do teu corpo. É uma meditação extremamente profunda e agradável. Despertar. É o despertar para uma nova consciência. Eu vou encerrando por aqui. Gosto tanto desse assunto que o vídeozinho já está longo, já passou de 10 minutos. Mas eu te vejo no próximo vídeo. Espero de verdade que esses videozinhos estejam trazendo conteúdo relevante para você. Deixa sempre seu comentário aqui embaixo para que eu possa ouvir você e aí trazer já outros assuntos e outros insights dentro dos nossos vídeos. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Namastê.